Primeira delas, a balança. Se você quer criar novas receitas, a balança é um item indispensável e até muitas vezes recriar as receitas. O pessoal sabe aí que a gente envia realmente todo o nosso conteúdo por gramatura. Então, uma balança digital é realmente um item indispensável, não tem um alto custo e vocês vão utilizar para diversas coisas, pessoal. Vale muito a pena esse investimento. Segundo equipamento que eu coloquei na minha lista aqui que não pode faltar, batedeira. Se você ainda não fez nenhum investimento e está começando a pensar em entrar na confeitaria PET, temos vários alunos aí que falam que não fritavam nem ovo antes de entrar na confeitaria PET. Então, eu acho muito importante falar todos esses detalhes porque pode ter gente aí que não tem essa mesma facilidade com a cozinha. batedeira, todo confeiteiro sonha em que tem uma batedeira planetária. Isso eu não tenho como dizer que não, é realmente maravilhosa. Mas se você está começando agora, vou te dar uma dica. Muito mais vale você comprar uma batedeira pequena, uma batedeira dessas realmente para o pessoal utilizar em casa. Porque, primeiramente, ela vai bater menos massa. Quando você compra uma batedeira planetária, você precisa ir em uma grande quantidade de massa, de cobertura, de recheio. Seja lá o que você for fazer nela, você precisa fazer uma grande quantidade. Então, uma batedeira de mão, ela é super necessidade, pessoal. E vale a pena, se você não tiver aí um alto custo para inserir nesse negócio, realmente vale a pena aí tomar esses cuidados e iniciar com esse tipo de equipamento. Até para você poder, eu vou te falar que até hoje a gente utiliza muito as batedeiras de mão. Vocês veem nas nossas lives como eu faço receitas pequenas e também para fazer aí algumas coberturas. Fica muito mais fácil porque a gente consegue fazer uma menor quantidade, tá? Então, esse é um detalhe e o nosso segundo equipamento da nossa lista. Terceiro, o forno. Forno é realmente um equipamento que deve existir na confeitaria PET. Você pode aí, se estiver iniciando, fornos elétricos são ótimos. Eles dão uma tonalidade bem bonita para os biscoitos e para os bolos também. Então, é uma ótima opção para você que está começando nesse negócio, tá? Testem os fornos. Cada forno é diferente. Então, você tem que aprender aí a como trabalhar com o seu forno, tá, pessoal? Também não indico para quem está iniciando fazer a compra aí de um forno industrial muito grande, tá? Realmente começa a testar os seus petiscos em fornos pequenos. Existem uns fornos que não são tão pequenos assim, que são de quatro, cinco. A gente até tem alguns ali na chefe de animais que a gente utiliza aí para fazer bolos. Até porque você não vai querer assar um forno gigante para assar um, dois ou três bolinhos, né? Pessoal, vale muito mais a pena aí você ter um equipamento menor onde você vai gastar menos energia ou menos gás. Então, pensamento aí consciente também do negócio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho